Música 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 Já 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 Mais que vou derrubar, mais que vou déjà Mais que vou derrubar, mais que vou perder Mais hora que vou embora, mais que vou não querer Mas que vou derrubar, mais que vou derrubar Música Música Fica até meu coração, perdoa que eu vou entender Fica até meu coração, perdoa que eu vou entender Agora, por e de fora, meu coração não tem Eu vou chorar, eu vou chorar Música 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 Música